Oi companheiro, você chegou, acabou sendo preso também junto com a turma? Ué, eu não fui preso não, rapaz. Não? Você tava na festa? Não, eu cheguei agora. É. Chegou agora, aí a polícia chegou e acabou com a festa. Ué, eu tenho que ir embora, tirar leite ainda. É, você trabalha por aqui? Trabalho na roça, por embaixo.